bom dia meus amigos é no último vídeo que nós fizemos aí nós mostramos a receita de um sabão caseiro sabão da vovó e aí aqui nesse short aqui eu estou mostrando para vocês o nosso o nosso trabalho a conclusão é do nosso sabão olha quantidade enorme nós temos de sabão olha que sabão bonito parece um doce mas é sabão sabão fabricado em casa industrializado em casa então lá tem a receita no último vídeo vocês não esqueçam de ir lá e conferir a receita e fazer na casa de vocês também um abraço não esqueça de deixar o joinha